Eu ando vendo muitos vídeos por aí com essa ideia de que você pode desaparecer por seis meses e voltar a outra pessoa. De que você pode fazer duas, três coisinhas super simples e legais e vencer 99% das pessoas, sabe? Como fazer parte do 1% desapareça por seis meses e seja irreconhecível. E por mais que esse título seja chamativo e muito legal, essa ideia é falsa pra caramba. Muito falsa. E eu quero falar sobre isso hoje, porque a gente tem que parar de ser simplista. Eu cometi esse erro no passado e esse erro me custou quase que a minha sanidade mental. Então vamos falar sobre isso e botar as coisas no lugar. Essa ideia de que você vai desaparecer e aparecer novamente outra pessoa, ela parte de uma seguinte premissa. De que você mostra muito do que você faz ou está muito em público e que basta que você aceite sair das redes sociais, desligar teu celular, apagar teu Instagram. Ou sair menos de casa, ver menos amigos, sem tocar e sei lá. Ir na academia, ler um livro, fazer isso, fazer mais aquilo, que tu vai voltar outra pessoa. E daqui seis meses você vai ser reconhecido. Essa ideia é falsa porque essa mudança feita num mosteiro às escondidas, ela é atrativa, mas ela te tira do lugar onde você deveria estar, que é no meio do mundo. A gente, se você não é padre, se você não é uma freira, se você não tem algum tipo de vocação que te faça estar numa clausura, não é esperado que você se esconda do mundo. Existe uma parábola muito clássica. Todas as parábolas são, foi Jesus que disse, que é a parábola dos talentos. O primeiro empregado recebeu cinco talentos, enquanto o Senhor estava fora, ele trabalhou, multiplicou seus talentos, quando o Senhor voltou, ele tinha dez. O segundo empregado recebeu três talentos, quando o Senhor dele voltou, ele tinha seis. Em último empregado, ele tinha um talento e ele escondeu esse talento embaixo da terra. Quando o Senhor voltou, ele devolveu o talento e o Senhor disse, servo o mal, me dá teu talento, eu vou dar para aquele que tem dez, porque você escondeu o teu talento. Veja, ele pegou o que ele tinha, que era pouco comparado ao outro que tinha cinco, e em vez de usar para fazer o bem, ele tocou na terra. Ele escondeu essa parada do mundo, na expectativa de que aquilo não fosse perdido. Quando você compra a ideia de desaparecer, você está comprando a ideia de se enterrar num canto. Beleza, tu vai fazer isso para vencer teus vícios, para desenvolver novas habilidades, para retomar bons hábitos ou para aprender novos hábitos. Só que tu está fazendo num cenário falso. Quando você voltar para o meio do mundo, esquece, tu acha que em seis meses, em três meses, tu é uma pessoa completamente diferente. E você desenvolveu toda a força necessária para suportar todas as tentações e as coisas que aconteciam na tua vida antes. E não voltar aos velhos hábitos. Esquece, é claro que não. É assim, muito difícil. Existe um problema muito crônico na nossa sociedade hoje, que é o de achar que hábitos simples vão te transformar num herói, num santo, num homem virtuoso, numa pessoa totalmente diferente. Caramba, então bastava eu tomar quatro litros de água todo dia, e ir na academia, e acordar às cinco da manhã, e lutar jiu-jitsu, e ler livros em latim? Meu Deus, então era isso que eu precisava? Pô, claro que não, cara. Claro que não. Claro que não. Entendeu? Isso daí é você começando a contar uma nova mentirinha para você. Existe uma definição de neurose, que, bom, não é bem essa definição, mas a ideia de que a neurose é uma mentira que você contou para você mesmo e esqueceu que contou. Então, um dia, na tua vida, tu contou uma mentirinha. Essa mentirinha foi te levando a contar várias outras e várias outras, até que você esqueceu a mentira inicial, a original, a mentira mãe, que deu o início a toda essa cadeia de mentiras. E por ter esquecido, é óbvio que tu não vai perceber que tu tá contando uma história de mentira. E isso é o que se transforma numa neurose. Eu, acompanhando dezenas e dezenas, sei lá, centenas, milhares de pessoas nos últimos anos, e acompanhando o meu próprio, vamos lá, a minha própria tentativa de desenvolvimento, eu percebi que existe uma enganação muito, muito comum. Todo mundo que eu conheci caiu nela, eu caí nela, que é, quando você começa a melhorar um pouquinho, mas assim, 0,0001%, você já tem a impressão de que você venceu, de que você agora é super inteligente, de que você entendeu as coisas, de que tudo que não estava claro, agora está. Só que essa noção é muito falsa, muito, muito falsa, ela é enganadora. Você logo, logo vai tropecar e cair do cavalo de novo, porque você vai perceber que, na verdade, tu não aprendeu foi nada. Tu teve uma falsa ideia de que tu sabia das coisas. Então, quando você desaparece, se enfurna, lê um monte de livro, começa a fazer algumas oraçõesinhas ali sozinho, você tenta vencer alguns velhos hábitos. Claro, tudo isso é bom, mas isso não te transforma em seis meses. Uma transformação, ela leva décadas, ela leva uma vida inteira. Eu comecei a buscar uma transformação em 2014. Nós estamos em 2024, quando eu estou gravando esse vídeo, faz dez anos que eu comecei a tentar uma transformação. Cara, de 2014 a 2019 foi só fiasco. Foram cinco anos batendo a cabeça. Eu melhorava um pouquinho, piorava demais. Dava um passo pra frente, cinco pra trás. Em 2019, quando eu comecei, finalmente, a conseguir dar um passo pra frente e três pra trás, ou mais um pra frente e dois pra trás, e as coisas começaram a mudar um pouco de tom, eu comecei a achar que, nossa, eu descobri o segredo. Era eu me esconder por seis meses e voltar diferente. Em 2020, quando eu estava na Itália, eu fiquei sozinho. Nove meses sozinho. Eu fiz isso aí, desapareci do mundo e fiquei sozinho. Bom, eu estava na internet, né, não desapareci tanto assim, mas não tinha nenhum amigo, ficava sozinho. Eu voltei com a impressão de que eu era um novo homem e tudo tinha mudado. Bom, eu mudei várias coisas, mas eu não era irreconhecível. Por mais que pra muita gente parecesse que eu tinha vencido velhos hábitos e velhos vícios, cara, eles existiam igualzinhos, eu só tinha botado uma máscara. É tipo como se a tua parede de casa tivesse uma rachadura, e em vez de você lidar com a rachadura, tu pinta por cima. Ah, ela vai desaparecer essa rachadura por um ano, depois ela aparece de novo e eu pinto de novo. É tipo você jogar sujeira pra baixo do tapete. Ah, tu vai jogando, vai jogando, vai jogando, ninguém vai vendo que tá embaixo do tapete. Bom, belo dia tu vai ter que tirar a porcaria do tapete. Tu vai ter que limpar aquele chão. Só que tu jogou tanta sujeira ali embaixo, que quando você for limpar aquele chão, tu não consegue mais. Então, não adianta tu desaparecer, tu não tem que aprender a fazer isso, tu tem que aprender a mudar enquanto tu age dentro do mundo. Mudar sem ter que largar o teu emprego. Mudar sem ter que dar tchau pros teus amigos. Mudar sem ter que abandonar isso e aquilo outro. Tu tem que descobrir como fazer as coisas, sem ter que fazer uma mudança radical na tua vida. É claro que vez ou outra tu vai ter que fazer algumas mudanças radicais. Mas o problema é que uma mudança radical, ela traz um risco muito grande de sofrer um retorno radical do lado oposto. Mudei radicalmente, daqui a um ano eu volto, só que eu volto muito pior. Eu não volto mais onde eu tava. Então, essa ideia ela é falsa. Mas ela é menos falsa do que a ideia de que você vai se diferenciar de 99%. Vai fazer parte do 1%. Primeiro que é um desejo muito merda de vida. Desculpa a palavra. Quem disse que tu tem que estar no 1%? Mais uma vez eu tenho que lembrar, né? Quem quiser ser o primeiro que seja o último. Da onde tu tirou que tu tem que estar no 1%? Por que que tu quer ser o 1% melhor? Agora, se eu te falasse assim, tu tem que ser o 1% mais humilde. Tu pode até falar, legal, eu quero. Mas na hora da prática, ninguém quer ser o 1% mais humilde. Significa nunca se aparecer. Significa nunca tentar humilhar ninguém. Significa você se humilhar. Significa quando ser humilhado, você aceitar a humilhação, mesmo que injusta. E não é, ai, nós temos que ser humilde, mas não modestos. Beleza, tem... Essa é uma frase verdadeira. Só que a definição da humildade e da modéstia, ela é muito confusa. Por mais que seja a verdadeira definição, tu vai errar isso. Então, não tem por que tu querer fazer parte do 1%. Isso não faz sentido nenhum. Tu quer ser 1% o quê? 1% mais inteligente? 1% mais rico? 1% mais bonito? Porque se for pra ser bem honesto, tu não quer ser 1% mais santo. Aí tu vai me dizer, não, eu quero sim. Claro, beleza, tu tem um desejo. Mas tu não quer. Porque se tu quisesse, tu tava sendo já. Entendeu? Eu já li muitas biografias de santos. Tem um monte aqui atrás. E o santo, ele nunca acha que ele tá sendo santo. Bom, bom, ele sabe, né? Ele não é burro. O santo não é burro. Mas ele continua se humilhando. E ele se humilha em níveis muito maiores do que ele. Eu e você vamos nos humilhar por nossa vida inteira. Então, a gente até fala que quer ser 1% mais santo. Mas na prática, a gente não faz. E não faz porque não quer, na real. Tu tem um desejo, mas tu não tem a força de vontade pra cumprir esse desejo. Porque a tua vontade, ela não é educada. Porque tu tá tentando ser 1% com vidinho de YouTube. Com... E desculpa, né? Tô fazendo um vídeo de YouTube aqui pra te falar isso, né? Coisa mais incoerente. Mas sei lá, uma tentativa, né? Eu vou, veja, vou tirar um pouco da minha... Do meu testemunho pessoal. Eu comecei a produzir conteúdo na internet em 2020. Em alguns períodos... 2018, né? Em 2020, comecei a levar a sério e vender mesmo. Em 2020 pra cá, nesses 4 anos, em alguns períodos, eu... Abandonei conteúdos densos, livros, aulas. Aulas, aulas, complexas. Aulas de 2, 3 horas. Dezenas de aulas de 2, 3 horas. Pra ficar vendo vidinho, pra ficar vendo aulinhas simples, pra ficar vendo reels, esse tipo de coisa. E todas as vezes que eu fiz isso, eu nunca ganhei nada. É só uma falsa impressão de ganho. Tu vê vários stories com várias frases de efeito legaizinhas e tu tem a impressão que agora tu sabe mais. Que tu aprendeu algo novo. Que caramba, você agora ficou mais inteligente, mas não ficou. Porque aquelas frasezinhas são todas frases de efeito. São feitas pra sugar a tua atenção. Pra te convencer a comprar mais um produto. Eu sei que eu trabalho com isso. Quando você trabalha com isso por tempo suficiente e estuda, você aprende a escrever o que as pessoas querem ouvir. Você aprende a fazer frases de efeito que vão convencê-las a comprar. Só que eu sei que esse conteúdo que tá aqui, por mais que eu me dedique a fazer o melhor possível, ele é pouco, ele é fragmentado. São vídeos de 20 minutos, de 15 minutos, que não tem uma continuidade. São ideias soltas, que beleza. Pode ser uma espécie de uma isca pra que você finalmente deseje adquirir algum tipo de curso contínuo, onde eu trago uma ideia melhor, mais aprofundada e que, de fato, transforme. Mas a tendência é que a gente se satisfaça em consumir isso aqui e que a gente se vislumbre, meu Deus, com aquele caminho simples e fácil de transformação de vida. Caramba, mas então transformar a minha vida era só ler um livro, ir na academia, fazer uma lutinha, tomar uma aguinha. Cara, realmente essas coisas são todas boas pra sua vida. E se você não faz esse mínimo, bom, nem todas essas coisas são necessárias, mas se você não faz um mínimo, é claro que você não vai mudar. Só que a ideia de que isso é o que você precisa, ela é muito pequena ainda. Você precisa de muito mais, você precisa de muito mais tempo. Então, a gente vendo esses vídeos melhor, seja 1%, desapareça por 6 meses, a gente começa a, inconscientemente, pensar que o caminho é curto. Bastam 6 meses, bastam 3, 4 hábitos. Mas o caminho é longo pra caramba. Tu vai precisar de uns 10, 15 anos pra mudar de vida. E, ah, talvez tu tenha 60, eu não acho que tu tem, geralmente quase ninguém que me assiste tinha 65 anos. Talvez tu tenha 65 anos e não tenha mais 15 anos. Talvez tu viva até os 70. Tu tem 5 anos? Pois é. O que eu vou te falar? O tempo, ele passa e ninguém quer falar a verdade pra você. Não, tu pode mudar com 65 anos. Claro que tu pode. Mas não acha que as coisas vão voltar. Agora, tu realmente tem menos tempo do que alguém que tem 30 anos se essa pessoa viver até 70. Mas aí também é um outro erro. As pessoas que têm 30 anos, elas acham que elas vão viver até 80, 90. Cara, tu não percebe que... Tu pode ter um ataque cardíaco amanhã. Tu pode sofrer um acidente de carro amanhã. Tu avião pode cair amanhã. E tu morreu com 30 anos, pô. Tu morreu com 25 anos, entendeu? Então, a única coisa que a gente pode fazer de verdade é lembrar todos os dias que existe a morte e que ela vai chegar quando a gente menos espera. E que a única possibilidade de melhora e transformação é se ela for de vida toda. Ou seja, de hoje até o último dia da minha vida, eu vou fazer o que é preciso para mudar. Sabendo que vai levar toda a minha vida, sejam 5, sejam 50 anos. E que não tem dessa de desaparecer 6 meses. Eu não posso desaparecer nenhum dia da frente dos meus filhos. Só que eu tenho que continuar pelos próximos... Se eu vivesse mil anos, reformando a minha vida. Eu não posso desaparecer da frente da minha mulher por dois dias. Talvez eu possa desaparecer por um. Vou fazer um retiro dos homens lá no campo de retiro da igreja. Mas olhe lá, nem isso talvez eu possa, porque eu tenho dois bebês, entendeu? Então, não faz sentido que eu vá para o retiro se eu deixo a minha esposa sozinha cuidando de dois bebês. Então, eu não posso desaparecer por 6 meses e voltar radicalmente mudado. Eu tenho que dedicar todos os dias de toda a minha vida a uma mudança que nunca será suficiente. E sempre será um pouco frustrante. As pessoas desaprenderam a viver com a frustração de não conseguir. É impressionante. Eu atendo pessoas nas mentorias e elas querem a resposta na hora. Meu amigo, deixa eu te falar. A resposta que vem na hora é a pior resposta que tu pode ter. 99% das vezes. O que tu tem que aprender é viver todos os dias com a dúvida, com a frustração, com a incapacidade de solucionar o teu problema. Até que em um belo dia, com um acúmulo de conhecimento, de experiência, de estudo, de prática, você encontre a solução. E se você não aprender a conviver com a frustração de não ter se transformado, de não ter reformado a tua vida, de não ter desenvolvido aquela habilidade, de não ter finalmente ganhado aquele dinheiro que tu imaginava, de não ter ficado forte ainda, tu não vai conseguir. Você percebe uma pessoa que vai na academia, eu quero ficar forte. Aí tu vai na academia. Ela tem que conseguir conviver com os meses ou anos em que ela não fica forte. Ela vai treinando, 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 não fica forte, não fica forte, não fica forte. Se ela não conseguir conviver com essa frustração diária, ela não chega no objetivo. Tu vai estudar pra uma prova, um concurso, um vestibular, alguma coisa assim. Todos os dias são frustrantes. Tu estuda, 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 não aguenta mais estudar, isso dá um saco, é chato. Tu estuda, 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 estuda. Caramba, e não soluciona? Daí tu faz a prova, reprova. Aí tu vai de novo, estuda, 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 faz a prova e passa. Pra tu suportar, pra tu conseguir passar, tu tem que suportar. Todos esses meses e anos de estudo, frustrantes. Então assim, para de simplificar demais a tua vida. Tu tá transformando numa vida simplista e a vida não é assim. Não tem como você desaparecer por seis meses e voltar diferente. Não tem por que você almejar ser o 1%. Tu tem que almejar o quê? Todo santo dia reformar a tua vida, sem abandonar os teus deveres e sem desaparecer de lugar nenhum. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa teu comentário aí, fala o que tu acha desse tipo de vídeo. Se você quiser que eu volte a fazer. Cheguei do futebol, decidi gravar isso aqui, achei que era importante. Tô até de meião aqui, não dá pra te ouvir, mas eu tô de meião aqui. E a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço, até mais. Tchau.